Olá, bem-vindo de volta, meus caros amigos, a mais um episódio dos Heróis do Velho Mundo. Provavelmente, quando você estiver vendo esse vídeo, eu já vou ter feito uma nova playlist para contar as histórias de cada um dos senhores legendários do Warhammer Fantasy. E hoje nós vamos falar de um dos maiores deles, literalmente falando um dos maiores deles, Grom the Paunch, ou Grom o Pança, em português. E o Grom nem sempre foi esse magnífico globulin que você vê aqui na frente. Um dia ele já foi um globulin raquítico e pequeno, como todos os outros. Mas, graças a um acidente do destino, ele se transformou nessa majestosa criatura em formato de circunferência que você vê aqui. E a história do Grom começa nesse, olha, infeliz incidente que aconteceu há muito, muito tempo atrás, aproximadamente ali em 2400 no calendário imperial. O Grom, antes de se tornar esse monstro redondo, ele antes era um globulin raquítico, magrinho e muito, muito impaciente. Como todos os globlins, eles não escolhem muito o que eles comem. Então, quando a comida estava sendo preparada, ele tinha uma mania de comer ela crua e roubar a comida antes que colocassem na panela. E, por um bom tempo, nada aconteceu com ele, já que o intestino dos pele-verde é bem resistente, o estômago deles também. Mas, um dia, a tribo que ele pertencia conseguiu caçar e matar um troll. E os trolls no mundo do Warhammer são uma criatura tocada pela magia do caos. E eles têm uma habilidade sobrenatural de regeneração. E quando tu corta a carne do troll, ela continua se regenerando. Claro, não pra sempre. Mas, digamos, tu corta o braço de um troll, aquele braço pode regenerar outro troll. É uma coisa surreal, porque eles são criaturas misturadas com a magia do caos. Aliás, toda magia é caos, né? Mas isso não vem ao caso. A questão é que a carne dos trolls tem que ser bem preparada antes de ingerida. Porque ela vai continuar crescendo dentro da barriga de quem consome ela, até fazer a criatura estourar. E, possivelmente, pode nascer um troll novo de dentro do que tentou comer essa carne crua. Mas, se propriamente feita, bem salgada, mas bem salgada mesmo, e depois cozida e bem tostada, e até ela parar de se regenerar, é uma iguaria que muitas espécies do mundo gostam de comer, porque ela dá uma sensação de estômago cheio por, olha, alguns dias ali se tudo der certo. Então, os Globlins, tendo caçado esse troll, cortaram ele em picadinhos e começaram a preparar a carne. Enquanto isso, o Grom foi na pontinha dos pés de um método muito sorrateiro, pegou um pedaço da carne crua e enfiou a goela abaixo, sem nem mastigar. Nesse momento, ele começou a sentir uma pressão intensa no seu estômago. E começou uma dor, uma dor, uma dor. E ele gemendo e girando para um lado e para o outro. E os outros Globlins rindo da cara dele, porque não percebeu que aquilo era carne de troll. Mas, sabe que os pele verde não são conhecidos pela sua percepção nem inteligência. Então, agora, os Globlins e os Orcs da tribo se juntaram para ver ele explodir. Normalmente, o que acontece quando alguém come carne de troll crua, é que a barriga vai aumentando, 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 até estourar. Uma coisa divertida, um show para a tribo inteira. Então, eles ficaram ali ao redor, esperando o fatídico momento. Fatítico? Fatítico? Ah, que palavra difícil. O momento que o Grom iria explodir. E ele ficou ali gemendo e caído no chão. E essa foi a famosa Batalha do Estômago. Onde o ácido do estômago do Grom tentava digerir a carne de troll. E a carne de troll tentava regenerar mais rápido que o ácido pudesse destruir. Com o tempo, passou-se as horas e horas e horas. E a barriga do Grom continuou crescendo. Não só a barriga. O corpo dele, graças à extrema habilidade de adaptação dos pele verde, também continuou crescendo. Até o momento que ele ficou quase do tamanho de um orc. E isso apenas no período de um dia. E os orcs e os goblins esperando ele estourar. E nada dele explodir. Enquanto ele continuava crescendo, com muito sofrimento ali na barriga. E assim, ele ficou por algumas semanas com uma dor de barriga terrível. Só que ele não vomitava, nem nada saía por baixo. Porque os orcs, eles têm um esfíncter anal. Eles conseguem evacuar e fazer fezes. E eles comem normalmente. E as coisas que eles comem estimulam também o seu crescimento. E por estimular o seu crescimento, olha, carne de troll fez ele aumentar e muito. Tanto o tamanho quanto o volume corporal. E depois de alguns dias, ou talvez algumas semanas, eles não comentam muito quanto tempo isso aconteceu. Até porque eu acho que ele não estava prestando atenção nas horas enquanto ele sofria. Mas o Grom venceu a batalha do estômago. E se transformou no maior globulin que já pisou na face do mundo antigo. Quase do tamanho de um orc. Com muito mais força que um globulin convencional. E uma pança que qualquer ogro consideraria ele de extremo respeito. Talvez até de uma linhagem real. Porque os ogros valorizam a cintura abdominal como status de poder numa sociedade. E o Grom agora, enorme, decidiu tomar o poder da sua tribo. E ele conseguiu enfrentar e vencer o War Boss local. Até porque ele ficou muito, muito forte. Depois de vencer a sua tribo, ele tentou unir e juntar outras tribos próximas. Porque o Grom tinha um certo desejo de poder e de crescer. Coisa estranha, né? Ele já cresceu bastante. Mas ele queria ser mais. Ele queria ser o líder de um império. Um império de peles verdes. Esse sempre foi o desejo e o sonho dele. Um globulin ambicioso. E agora com o corpo mais forte e maior. Ele poderia até fazer. Os outros peles verdes ali da tribo. Os globulins principalmente. Os seguiam fielmente. Porque dos globulins, ele era o maior e o mais forte. Isso faz dele, na sociedade dos peles verdes. Obviamente, o verdadeiro rei e o líder nato. E o Grom, agora então, conseguiu juntar no seu grupo um enorme número de globulins seguindo ele. Porém, os orques não respeitavam muito ele. Pois ele era menor. E então, ele foi considerado apenas um more boss. Um chefe de guerra dos globulins. Os orques procuraram outros chefes maiores para seguir. E o nosso Grom não deixaria isso aí sair barato. Ele ficou com uma certa inveja. E uma vontade de aumentar o seu exército. E mostrar o seu valor. E também, comer alguma coisa. Esse negócio de valor poderia vir depois. Porque o apetite dele, depois de comer aquela carne de troll. Ficou imenso. Nada mais saciava ele direito. E ele adorava experimentar. Comido o tempo todo. Bebia tudo que era tipo de bebida. E ele estava sempre comendo. Então, os globulins tinham que procurar qualquer coisa para saciar a fome dele. Senão, eles poderiam ser a próxima janta. Ok, mas o apetite do Grom a parte. Ele ficou muito mais forte. E maior do que qualquer globulin. E sua barriga extremamente enorme. E maior até que o seu tamanho. E agora que o Grom conseguiu muitos globulins ao seu redor. Ele precisava de um jeito de caminhar. Porque andar nos seus pés ficou extremamente difícil. Já que a sua barriga era enorme. E o seu peso muito maior do que um globulin convencional. Ele tentou fazer o que outros chefes globulin fazem. E subir num lobo gigante. Ele pegou o lobo dos outros globulins ali próximos. E ele tentou subir em cima de um. Apenas para ouvir um barulhinho. TAC! E o globo quebrar no meio. Quebrou a espinha. E matou o lobo. Ele exigiu imediatamente um lobo maior. Então eles trouxeram um lobo alfa. Um dos maiores da matilha. Ele simplesmente subiu. E PAC! Mais uma vez a coluna do lobo quebrou. E o lobo morreu. E o líder ali dos Wolf Riders. Olhou para os dois melhores lobos que ele tinha. E maiores morrer. E ele pensou. Calma, calma meu senhor. Não precisa tentar mais. Deixa que eu resolvo para ti. Vossa circunferência. E ele saiu correndo. E pegou uma carroça. E ele reforçou a carroça. O máximo possível. Botou os três maiores lobos para puxar. E falou para o Grom. Vossa senhoria. Vossa senhoria. O verdadeiro líder. Lidera numa carruagem. E ele subiu na carroça. A carroça deu uma baixada. Mas não quebrou no meio. E o Grom. Impressionado com essa nova tecnologia. E impressionado com o fato de ele não precisar mais caminhar para os lugares. Ficou bem feliz. E promoveu o Globling que inventou esse negócio a um boss. A um pequeno chefe ali local. E outra coisa interessante também. É que essa carroça agora. Essa carruagem de um verdadeiro chefe. Precisava ter um nome. E o Grom. Com a sua magnífica inteligência. E criatividade. Chamou a carruagem dele. De carroça do Grom. Gênio. Gênio. Não. Dez para ele nisso aqui. Criatividade infinita. E o Grom. Agora com o método de se locomover. Foi passando nas tribos ao redor. E unindo outros Goblins. Mas ele queria mesmo. Eram seguidores de todos os Pé-de-verde. E ele precisava convencer os Orcs. A trabalhar para ele. E um Orc de uma tribo da colina. Mandou um recado. Insultando. A vossa obesidade mórbida. O nosso Grom. Coisa feia. Não pode ofender. Um Orc boss a pedido de guerra. E o Grom então. Decidiu ir até lá. No acampamento. Sozinho. Coisa difícil para os Goblins. Mas o Grom era difícil de dizer não para ele. Porque senão ele te esmagava ou te comia vivo. Então os Goblins liberaram ele para ir lá. O acampamento dos Orcs ficava em cima de uma maldita montanha. E o Grom começou a subir essa montanha. Quando os Scouts. Que seria as vigias. Do Orc. O Orc boss. Do chefe de guerra dos Orcs. Percebeu. Que um Goblin enorme estava vindo na direção deles. Eles avisaram imediatamente o seu chefe. O seu chefe começou a rir. E falou. Deixa que ele venha. Eu quero matar ele. Com as minhas próprias mãos. E ele ficou ali esperando. E esperando. E esperando. E esperando. E nada do Grom aparecer. Porque o Grom. A cada cinco. Seis passos. Tinha que parar um pouquinho. Sentar. Recuperar o fôlego. Ele está meio fora de forma. E depois da carroça. Que ele fez. Ele praticamente não andava mais. Então levou. Umas boas. Doze. Treze horas. Para ele chegar em cima. Dessa montanha. Chegando lá. O chefe foi acordado. Porque ele estava dormindo de tédio. Já esperando o Grom chegar. E o Grom. O desafiou. Na frente dos outros Orcs. Ou um Goblin. Desafiando um Orc. Para um duelo. Ele não poderia recusar. E ele não queria recusar. Então o Grom. Com seu gigantesco machado. Não é bem um machado. É mais um pedaço de ferro. Mal e porcamente afiado. Numa lança longa. De madeira grossa. Mas beleza. É um machado. Para um pele verde. E o Warboss. Com uma grande cimitarra. Uma também. Um pedaço de metal. Em forma de espada. Que ele segurava na mão. E a luta então. Iria começar. E o Orc. Demonstrou. A superioridade dos Orcs. O Grom tentou dar uma machadada nele. Ele simplesmente desviou do ataque. O Grom tentou dar outra machadada. Ele simplesmente foi um pouco para trás. E o Grom errou. E agora o Grom. Perdendo o equilíbrio. Foi um alvo fácil. Para uma espetada direto na barriga. Com um enorme chopa do Orc Warboss. Ele enfincou aquela semi-espada enorme. Na barriga do Grom. Bem fundo. Até quase a mão. E ele começou a rir. E os Orcs. Boss. 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 Todos começaram a cantar. Pela vitória do chefe. E aí. Quando ele foi tentar puxar a espada para fora. Ele não conseguiu. E ele botou outra mão. E tentou puxar a espada para fora. E ela não saía da barriga. Quando as duas mãos dele estavam ocupadas. Tentando puxar a espada para fora. O Grom. Com as duas mãos erguidas. E seu machado em cima. Desceu o machado na cabeça desse Orc Warboss. E cortou ele. No meio. Os outros Orcs ficaram olhando assustados. E o Grom. Ileso. A espada lentamente saiu da barriga. E o ferimento que ela causou. Cicatrizou ali. Na frente dos olhos. Dos Orcs que assistiam. Uou. Isso obviamente. Era. Porque o Warboss antigo. Era fraco. O próximo Orc Began. Os maiores dos Orcs da tribo. Falou que não. Ridículo. O nosso antigo chefe. Era um mentiroso. Eu vou mostrar para esse Goblin. Quem é o verdadeiro Boss. E a mesma coisa aconteceu. Ele enfiou a sua lâmina no Grom. A lâmina grudou. E o Grom matou ele. Depois o próximo. E o próximo. E o próximo. Até o momento. Que nem mais um Orc. Teve coragem. De desafiar aquele Goblin. Só que o Grom. Estava exausto. Cansado. Sem conseguir mais respirar. Porque esse foi o máximo. De atividade física. Que ele já fez. Acho que na vida. E ele caiu. Sentado para trás. Mas nesse momento. Ele sentiu uma coceirinha. Um formigamento. No meio do seu voluptuoso glúteo. Uma coisa estranha. Tinha alguma coisa se mexendo ali. E um barulhinho assim. Uh! 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 E o Grom. Sentindo aquela coisa estranha. Tentou ir para um lado. Para o outro. Ajeitar a posição que ele estava sentado. E o negócio continuava se mexendo embaixo dele. Ele cansou. E levantou um pouquinho. E dali de baixo. Do seu enorme glúteo. Saiu um Goblin desesperado. Ritando a respirar. Uh! 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 E o Grom começou a rir. Os Orcs começaram a rir. Todo mundo feliz. Ha! 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 Que situação inusitada. O Grom. Já tinha sentado. Em outras criaturas menores antes. Como os lobos ali antes. Algumas sem querer. Outras de propósito. E esmagado elas com seu peso enorme. E para ele sentar em cima de um globulinzinho. Era como se uma pessoa que é de um metro e quarenta. Fosse esmagado por um cavalo adulto. Com um pão. E levemente obeso. Em cima dele. Então esse Goblin sobreviver ileso. Foi uma coisa inusitada. Fora do comum. O Grom então falou. Você tem muita sorte. Qual o seu nome? E ele falou. Meu nome é Niblet. E ele falou. Niblet. Você vai ser o meu lucky git. Você vai ficar do meu lado. E levar a minha bandeira. Para me trazer sorte. E o Ghiblet. Não podia dizer não. Ele ficou ali do lado dele. Levando a bandeira. E desde o dia que ele encontrou o Niblet. A bandeira do Grom. Foi chamada também. De uma maneira extremamente criativa. Bandeira da sorte. Já que o Goblin que usa ela. Tem sorte. Olha só. A criatividade desse cara aqui. Meu Deus. É um artista nato. Ele devia escrever poesia. Mas ok. Agora com a sua bandeira da sorte. E o seu confiável Goblin. Que não sai do lado dele. O Niblet. Até porque se ele sair. O Grom provavelmente vai matar ele. Então é melhor ele fazer. Tudo que ele pede. E o Grom agora. Continuou. A sua campanha. Com os Orcs ali ao seu lado. Com as tribos de Orc. A sua fama se espalhou. Por toda a Badland. E ele conseguiu juntar. Um enorme contingente. De peles verdes. Como todo Warboss. Que consegue um enorme número de seguidores. Ele decide. Que está na hora de buscar coisa melhor. Para matar e pilhar. E ele ouviu falar. Que existem depois das montanhas. Do fim do mundo. Uma terra fraca. Fácil de pilhar. Com ouro e recursos. E principalmente comida. Em abundância. E comida em abundância. E está falando a língua do Grom. Ele decidiu juntar. Os seus seguidores. E liderar. A maior Wog. Que o mundo já viu. Todos os Orcs. Que seguiam ele. Foram marchando. Por cima das montanhas. Do fim do mundo. Os anões. Liderados pelo alto rei. Bragaric. Nessa época. Eles perceberam. O movimento dos pele verde. Em 410. No calendário imperial. Fizeram um plano. Para lidar com eles. Assim como outras Wogs. Que vinham da Badlands. Eles iriam interceptar. Esses pele verde. Em Blackfire Pass. Uma passagem. Nas montanhas. Que facilitava muito as defesas. E permitia que os anões. Mesmo em números menores. Pudessem usar a sua artilharia. Sendo protegidos. Pela altura. E pelo corredor estreito. Das passagens. Entre as montanhas. E a frente deles. Eles viram um exército. De pele verde. A grande fumaça. Que vinha no horizonte. Da marcha deles. Liderados a frente. Por uma coisa enorme. E redonda. E esse. É esse enorme. E redondo. Puxado por uma carroça. De lobos. E o Grom. Na ponta do seu exército. Ordenou. Um ataque. Total. Os anões. Estavam contando com isso. E preparados. Um a um. As centenas de Globlins. E Orcs. Foram eliminados. Por balas de canhões. Tiros de Thunderers. E flechas. Além. De cargas explosivas. Previamente colocadas. Desabamentos de pedra. Ao lado. Para derrubar um grande número deles. Mas tinha uma coisa. No meio daqueles pele verde. Que mesmo. Para um guerreiro anão. Dos pés a cabeça. Blindado. Com a melhor armadura. Que o mundo já viu. O Grom. Com seu machado gigante. E uma carroça de lobos. Vinha e matava. Uns quatro. Cinco anões. Em um simples ataque. A carroça dele. Às vezes era destruída. Ele continuava matando. Vários anões ao redor. Até que os seus homens. O puxavam para trás. E o tiravam da batalha. E essa monstruosidade. Enorme e redonda. Foi atingida. Diversas. E diversas vezes. Ele foi atingido por machados. Ele foi atingido por balas. Ele foi atingido. Com uma bala de maldito canhão. E mesmo ferido. Ele voltava. Algumas horas depois. Para a batalha. Como se nada tivesse acontecido. Absorver aquela carne de troll. Deu a ele o poder. De regeneração dos trolls. Só que os anões. Não sabiam disso. E depois de um dia inteiro de conflito. E com as linhas sendo reduzidas. Por causa desse. Sei lá. Os anões não sabiam o que ele era. Eles achavam que era um tipo de troll mal formado. Ou algum tipo de squig. Que eles botaram com braços. Uma coisa estranha. Porque não parecia ser um pele verde convencional. E depois de um dia de batalha. O alto rei. Percebeu que o número dos que estavam. Que eles estavam perdendo. Era mais que o que eles poderiam permanecer. Mas os anões são teimosos. E eles decidiram lutar. Um segundo dia. E tentar matar. Esse líder. Porque se tu matar o líder. Geralmente os pele verdes se dispersam. No segundo dia. Sempre que essa coisa fosse vista na sua carruagem. Todos os tiros eram para focar nele. E muitas vezes ele caiu. A carruagem foi destruída. Mas os globlings continuavam vindo. E depois de algumas horas. Ele aparecia de novo. Que coisa chata. Esse bicho não morre. Então depois de um segundo dia de batalha. Tentando matar o general inimigo. Não ter dado certo. O alto rei decidiu então. Tentar exterminar. O máximo do exército dele possível. Porque se muitos pele verde morressem. Eles costumam fugir. E o terceiro dia. Eles focaram toda a artilharia. Nos maiores concentrações de inimigos. Reduzindo muito seus números. Mas não parecia ter fim. Aquela onda de pele verde. Descendo da montanha. Cada vez que uma delas fugia em pânico. Vinha mais outra onda. Igual a primeira. Se não mais forte. E o número dos anões. Estava cada vez mais reduzido. Enquanto os pele verde. Pareciam ser infinitos. Além daquele bicho na carroça. Que cortava 12, 13 anões. Cada vez que ele passava. Então os anões. Relutantemente no terceiro dia. Sob a proteção da noite. Optaram por se retirar. Dessa fortificação da montanha. E fortalecer as Carax. Onde os pele verdes seriam exterminados. Nos portões delas. Só que sem defender a passagem nas montanhas. O caminho para o império. Foi liberado. E nessa época. O Grom. Fez uma das piores coisas. Que alguém pode fazer. Para um anão. Ele dessacrou. Ele estragou. Uma estátua de Grundy. Um deus ancestral. Porque ele olhou para aquela estátua dos anões. E ele na sua infinita arrogância. Falou. Eu quero uma estátua para mim. Desse tamanho. Destrói a estátua. E constrói uma para mim. Os pele verde. Vendo aquela estátua dos anões. Pelo menos. Colocar a imagem do Grom ali. Fizeram uma forma. Mais ou menos. De uma bola. E essa forma. De uma bola. Com uma cabeça de madeira em cima. Ficou a estátua do Grom. Isso foi para o livro dos rancores. E vai ficar. Para sempre. Destruir. E fazer. Uma debridação. De uma linda estátua dos ancestrais. Para fazer. A imagem. De um maldito. Warboss. Dos pele verde. Mas ok. Chega de falar. De como esse cara é odiado pelos anões. Mas saiba. Que todo anão que se preze. Vai querer arrancar a cabeça. Desse. Desse Grom. Sempre que possível. E o Grom. Decidiu ir para o norte. Porque cercar as carácter dos anões. Sinceramente. É muito chato. Levaria. Semanas e semanas. Semana apenas. Para construir. Torres. Para tentar chegar lá. Os anões vão ficar atirando de longe. Não é uma batalha legal. Muito mais divertido. E muito mais comida. Se ele continuar seguindo a passagem. E chegar no império. E foi isso que o Grom fez. Ele continuou seguindo o caminho. Até chegar no império. E os anões. Mandaram uma mensagem. Antes do Grom chegar. Para o novo rei do império. Que nessa época. Era Jeter IV. E Jeter IV. Ele era o conde eleitor de Stirland. E ele era completamente inapto. Para a função de rei. E como líder agora do império. Ele fez o que? Para se preparar. Para essa grande invasão de pele verde. Opção A. Preparou o exército dos condes eleitores. E enfrentou ele num terreno aberto. Opção B. Mandou ajuda para os anões. Para tentar segurar nas passagens da montanha. Evitando que qualquer coisa fosse destruída. Opção C. Ele planejou uma emboscada. Onde as forças do pele verde. Iriam estar entre um local difícil de acesso. Sem escapatória. E exterminando eles por inteiro. Opção D. Foda-se tudo isso. Eu sou o imperador. Eu vou me trancar no palácio mais seguro possível. E deixar o império queimar. Adivinha só. Opção D. Ele foi para a cidade mais defensiva. Que era Aldorff. Na época Aldorff não era a capital imperial. E lá ele se trancou com os melhores exércitos possíveis. E o império que se vire. O imperador era importante. O resto podia queimar. E o Grom. Sem nenhuma força ordenada dos condes eleitores. Contra aquela onda de peles verdes que ele trouxe. Ao Og. Foi imparável. Exército mais exército imperial. Foi destruído tentando eliminar ele. E os condes eleitores sozinhos. Não conseguiram parar. A força da Uog do Grom. E cada região que eles conquistavam. Era mais comida. Mais pilhagem. Mais espólios. E a fama do Grom. Foi se espalhando entre as tribos dos pele verde. E mais e mais globlins e orcs. Se juntaram para eles. E tendo praticamente. Um terreno livre. Em boa parte do império. Eles se espalharam. Pilharam fazendas. Queimaram pequenos vilarejos. E pequenas fortificações. Mas eles evitaram as cidades muradas. E os locais mais bem defensivos. Com exceção de uma. A cidade que na época era a capital. Era Num. Num era uma cidade que Magnus o Pio. Transformou em capital. E o Dieter na sua incrível ignorância. Embelezou a cidade. Trouxe para ela. Várias estátuas de mármore. Bronze e ouro. Fez assim. Era a cidade com maior quantidade. De riquezas no império. E isso o Grom descobriu. E quando ele viu que a cidade. Não tinha uma fortificação significativa. Porque a fortificação estragava a visão. Derruba essa parede. E faz um parreiral de uvas. Ah cara. O Dieter é insuportável. Mas ok. Ele optou por beleza. Em vez de fortificação. No mundo do Warhammer. Não se faz isso. E aí o que aconteceu. O Grom e a sua horda de peles verdes. Pilharam a cidade. E no antigo palácio imperial. Ele achou uma cadeira. Que segurava o seu enorme traseiro. E ali ele ficou feliz. E contente. Ele era o imperador. De um império de peles verdes. Ele completou a sua missão na vida. E ele mandou os seus warbós. Os seus menores chefes. Ir por aí. Pilhar. E trazer para ele mais comida. Mais espólios. E mais ouro. E ali ele ficou. Rindo feliz. Na sua incrível. Gloriosa pança. Enquanto ele comia tudo que eles traziam. E se divertia. Na sua pilha de dinheiro. E joias. E qualquer coisa. Que eles trazem. Tudo que brilha. Porque assim. Os peles verdes. Eles valorizam coisas que brilham. Não necessariamente ouro. Sendo brilhante. Tá bom para eles. Eles vão fazer uma pilha daquilo ali. E dizer que aquilo ali é o tesouro deles. E gostar. Então o Grom agora. Sentado num trono de ouro. Cheio de ouro e estátuas ao seu redor. Feliz da vida. Comendo e bebendo. Era o paraíso para ele. Só que para os orques. Que ele é um globulin. Isso aí não estava bom o suficiente. Os orques querem sempre. 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 Buscar uma batalha. Um conflito. Até mesmo os mais fortes. E maiores dos orques. Nessa época. Se juntaram com o Grom. Os black orques. Então eles ficaram o tempo todo. Enchendo ele. Para que ele fizesse alguma coisa. E levasse eles para mais uma batalha legal. Tipo aquela contra os anões. Ou contra os exércitos imperiais. Que agora estavam dentro das suas fortalezas. E se recusavam a enfrentar eles. Para não dizer. Que todo mundo no império. Era inútil. Um primo. Do Dieter. Lido. Esse imperador inapto. Ele. O príncipe Wilhelm. Esse aí sim. Sabia o que estava fazendo. Ele conseguiu organizar. Uma milícia. Para defender os vilarejos. E as regiões mais separadas. De Hikelen. Além de organizar. Várias ordens de cavaleiros. E atacar. Os dispersos grupos de pele verde. Porque agora eles não. Estavam mais concentrados. Numa UOG unida. Eles estavam dispersos. Pelo império inteiro. Então eles começaram. A caçar e derrubar. Alguns grupos menores. Sempre que os pele verde. Vinham em maior número. Eles simplesmente. Atiravam a distância. Subiam nos cavalos. E corriam o mais rápido possível. Negando para eles. Uma batalha. E negar para um pele verde. Uma batalha. É uma coisa. É uma falta de decoro. Meio que uma ofensa. Então os warbós ali. Que estavam separados. Pelo império. Pediram. Por favor. Ó grande Grom. Leve a gente. Para um conflito. Para uma batalha. E nesse momento. O xamã. Que ficava do lado do Grom. E sempre escutava. As mensagens de Gork Mork. Fez uma profecia. Para ele. O teu destino. É ir para o mar. Se tu não for. Os deuses. Vão te amaldiçoar. E tu vai. Passar. Fome. Nesse momento. O Grom levantou. Da cadê. Passar fome. Não. Fome. No meu império. Pélio verde. Jamais. Ele chamou. Seus warbós. Convocou eles todos. E eles iriam marchar. Para o mar. Já que os deuses. Mandaram. Ele ir para o mar. Para lá ele vai. O que é o mar. Não sei. Ele também não sabia. Mas ele iria para o mar. Sem saber o que o mar era. E eles foram então. Em direção ao oceano. Atravessando outras cidades imperiais. Algumas vezes. Ele já foi atingido. E atacado. Por grupos menores. Ou exércitos com deseleitores. Mas nada que ameaçasse. Aquela formação maciça. De pele verde. Marchando. Teve uma vez. Que a carroça dele. Foi destruída. Por uma bala de canhão. De uma cidade imperial. Ele não foi ferido. E ele ordenou. Até porque ele tem sorte. Já que o Niblet está do lado dele. Ele ordenou. Que os soldados dele. Atacassem a cidade. Mas não para destruir. Apenas para pegar. Achar a construção maior que existia na cidade. E arrancar toda a madeira dessa construção. Para fazer uma nova carruagem para ele. E nessa cidade. Eles invadiram. A cidade se chama. Middleheim. E em Middleheim. A maior construção que existia. Era o templo de Ulrich. O templo do lobo branco. Lá eles invadiram o telhado. Derrubaram o telhado do lugar. Pegaram a madeira. Reconstruíram a carroça. Botaram novos lobos. E o Grom continuou. O seu caminho para o mar. Os moradores não entendendo o que tinha acontecido. Achando que a cidade iria ser atacada sem parar. Apenas o templo foi pilhado. Da madeira. E mais nada. Esquisito. Mas ok. Quem é que vai entender o que passa. Na cabeça de um pele verde. E o Grom tadinho. Tudo que ele queria. Era ter o seu império. Pilhando. Matando. E atacando. Todo mundo civilizado. Mas. Nunca tem um dia de folga. Para os nossos pele verde. Chegando próximo do mar. Eles viram que o mar. É feito de água. E água e peles verdes. Também não se mistura muito. Então como eles iriam passar. Muito inteligente. Os Goblins sugeriram. Utilizar barcos. Bom. Bom. Boa. Barcos. Que barco. A gente não sabe fazer barco. O que a gente vai fazer. Mas. Quão difícil deve ser. Tu construir um barco. Para atravessar o oceano. Deve ser simples. Então o Grom. Mandou todo o seu exército. Atacar a floresta. Dessa região onde eles estavam. E essa área que uma vez. Já foi uma densa floresta. Agora. É pura planície. Devastação. Porque eles cortaram. Praticamente. Todas as árvores. E transformaram elas. Em enormes jangadas. E barcos improvisados. Olha. Segurados por cordas. Amarras. Bem mal feitas. Pregos tudo torto. Mas aquilo ali. Parecia flutuar. Com os goblins e orcs em cima. Então. É um barco. Na cabeça deles. E aquele enorme número. De jangadas de madeira. Foi remando para o mar. Um atrás do outro. Mais e mais. E a corrente marítima. Foi puxando eles para o sul. Até eles chegarem na região. Da cidade portuária. De Marienburgo. E nessa região. Ficava. A marinha imperial da época. A marinha imperial. Decidiu interceptar eles. No mar. Eles partiram. Para tentar destruir os navios. Com balas de canhão. Só que não tinha navio. Era uma floresta flutuante. Aquele negócio deles ali. Então eles começaram. A atirar com os canhões. Às vezes afundando. Uma jangada. Às vezes outra. Matando os globlins. No meio da jangada. O que muda? Aquele mar de pele verde. Em cima de madeira. Não mudava nada. Uma ou outra jangada. Afundando. Com uma bala de canhão. E às vezes a bala destruía a jangada. Mas o pele verde pulava para a outra. E não morria no processo. Então a marinha. Sem entender. Sem enfrentar. Um inimigo convencional. Optou por se retirar. E voltar ali. Em direção ao porto de Marienburgo. E os pele verde decidiram dar o troco. E continuar atacando. O Grom ordenou. Que eles fossem o mais rápido possível. Na direção do porto. E retomar. E cercar o porto. E tentar conquistar aqueles navios imperiais. Que tinham uma invenção. Que ele nunca tinha visto antes. Chamado vela. Sabe vela? Então isso aí poderia ajudar eles. A atravessar esse famoso rio oceano. Que ele tinha que atravessar. Então eles atacaram a região. Onde a marinha estava atracada. E teve um momento. Que tinha tanta madeira naquele rio. Que tu podia atravessar a pé. De um lado para o outro. E chegar em duas direções do império. Por cima dos barcos do pele verde. Então eles obstruíram o rio de tanta madeira. E ali eles capturaram os barcos imperiais. Numa batalha. E um conflito muito. Muito sanguinolento. Os globlings utilizavam arpões amarrados. Para puxar e chegar mais perto. Com as suas jangadas dos barcos. Os barcos atirando lá de cima. Mataram centenas de pele verde. Até a munição deles ficar perigosamente baixa. E quando os pele verde começavam a subir no barco. Muitos abandonavam o navio e fugiam. E como o objetivo dos pele verde era mais conquistar os navios. E eles não iam perseguir eles na água. Melhor deixar esses caras fugir. Então a cidade em si ficou salva. Mas os navios foram tomados. E agora com vários navios. E a nova invenção da vela. A sua disposição. O oceano iria ser desbravado. Com várias jangadas amarradas. No navio a vela. Na frente. E eu tenho que dizer. Que batalha feia. Para a marinha imperial. Eles tinham todas as vantagens. Só que eles estavam enfrentando aqui. Uma floresta flutuante. O que eles vão fazer? Se tu atira com canhão. Não adianta. Tu atira com mosquete. Não adianta. Se tu for enfrentar os gorks e glóbulis. No mano a mano. Tu provavelmente vai morrer. E virar comida. Então. Olha. Às vezes era melhor abandonar o navio. Talvez eles devessem. Ter botado fogo no navio. Mas cada um por si. Não deu muito tempo. A pensar numa tática. E logo eles se viram cercados. De pele verde. Os que não morreram lutando. Conseguiram fugir nadando. Então. Olha. Eu vou dizer. Vergonha para a marinha. Mas ok. O Gron estava até então invicto e imparável. E abandonando agora a região imperial. Ele continuou rumo ao oeste. E você pode estar pensando. Eles não sabiam o que era o mar. Certo? Isso. Eles não sabiam velejar. Isso. Eles vão chegar em algum lugar? Bem. Eles não são exatamente a coisa mais inteligente do mundo. Mas eles acreditavam que Gork Mork deu a eles uma missão. Chegar no próximo inimigo. Uma terra de infinita abundância. Com comida e vitórias para conquistar. Então. Os pele verde na sua ignorância. Continuaram seguindo em direção ao mar aberto. Um número muito. Muito grande deles. Assim como os Skaven. Na grande diáspora dos Skaven lá atrás. Virou comida de peixe. Se afogando. Eu não sei o quanto o peixe gosta de comer fungo. Mas no caso. A comida de tubarão. E dos monstros marítimos. Só que aquela floresta flutuante. Incrivelmente. Chegou em uma costa. A costa de Utuam. A terra mágica dos elfos. A oeste. Onde ficam ilhas flutuantes. Rochas no meio do oceano. Que flutuam. Que descem. Que ficam movimentando de um ponto a outro. Uma região que antes era a terra. E foi inundada. E essa região. No caso. Seria a leste de Utuam. E a oeste da terra imperial. Ele seguiu a oeste. 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 Até chegar aqui. Normalmente. Tu não conseguiria navegar. Nessa região. Porque a neblina. E as pedras aqui. Impedem que tu passe. Só que os pele verde. Não estavam navegando. Eles estavam à deriva. E eles acabaram caindo. Nas terras dos elfos. Em Utuam. E como nenhum elfo. Esperava um ataque. Uma marinha vindo dessa região. Essas terras nesse ponto. Não eram muito bem defendidas. Claro. Todo elfo. Sabe lutar. E tem meio que um treinamento de milícia. Depois da guerra civil. Que separou entre os elfos altos. Os elfos superiores. E os druk. Os elfos negros. Então depois dessa guerra civil. Todo elfo. Sabe também. Se defender. Mas o exército em si. Não estava aqui. A marinha não estava aqui. Porque ninguém imaginava. Que uma log de pele verde. Ia aparecer de um dia para o outro. Na costa deles. E aqui então. O Grom saiu. Ele olhou para as pequenas cidades. Vila Leite tinha ali. Nenhuma defesa. Ele olhou para as fazendas. Nenhuma muralha. O pessoal aqui não tem noção de nada. Essa era a terra de fácil pilhagem. Onde ele iria reconstruir o seu império. Agora com mais violência. E com mais comida. E eles começaram a se espalhar. E devastar as terras de Utuam. Nesse lado. Pequenos vilarejos foram destruídos. O elemento surpresa que permitiu a eles devastar vários assentamentos dos elfos. Conquistar várias regiões. E comer bastante carne de elfo. E várias outras coisas nesse meio período. E enquanto o Grom destruía essas coisas. Um dos seus xamãs notou uma coisa. Nos elfos tem umas pedras brilhantes esquisitas aqui. Essas pedras mágicas são uma bateria de magia. E o xamã sentindo aquela energia falou. Nós devemos destruir essas pedras mágicas. Porque destruindo elas. Eu vou ficar mais forte. E trazer mais magia de Gork Mork. O Grom sempre fiel aos deuses da pele verde. Destruiu aquelas pedras mágicas dos elfos. Onde eles passavam. E isso aumentava. E enlouquecia cada vez mais o xamã. Porque essas pedras são para parar o caos de entrar no planeta. E caos é magia. Então tudo que tem magia. Vai ficar mais forte. Mais enlouquecido. Quando o caos está em maior número. Então o xamã, ele se sentindo bem ali. Queria destruir todas aquelas pedras mágicas. Uma atrás da outra. Os elfos, quando perceberam o que estava acontecendo. Botaram como prioridade parar esses caras aqui. Porque se eles destruíssem essas pedras mágicas. O mundo poderia ser destruído. E a ilha que eles viviam e adoravam. Iria afundar até embaixo do oceano. São essas pedras que mantêm essa ilha flutuando no oceano. Senão ela cai. Mas os pele verde não sabiam disso. Ao xamã, tudo que ele sabia. Quanto destruiu uma pedra dessa. Ele sentia um calorzinho por dentro. O seu poder mágico ficava mais forte. Então, para ele estava tudo certo. Então, na sua incrível ignorância. Eles estavam derrubando as pedras que protegem o mundo do caos. Ok, beleza. Pele verde fazendo cagada de novo. Mas, ok. Enquanto eles estavam aqui destruindo isso. O xamã teve uma visão. Existe uma dessas pedras maior. Nós temos que ir para lá. E o Grom, juntando os seus warbós ali que estavam separados. Decidiram fazer um ataque principal nessa pedra. Já que é uma missão dos deuses. Essa pedra ficava na cidade de Thor e Vress. Thor e Vress. Uma fortaleza dos elfos. Que apesar de parecer frágil pela arquitetura. E pela delicadeza do trabalho dos elfos. É uma fortaleza fenomenal. E bem resistente. Então, os pele verde decidiram marchar. Porque era uma missão divina. E deveriam destruir aquela pedra mágica em Thor e Vress. E assim, trazer mais energia de Gork e Mork para o mundo. Sem saber na maldade que eles iriam trazer. E na destruição geral que poderia acontecer. Não sei se eles fizessem isso. Então, o Grom deu a ordem. Vamos lá. Derrubar mais uma dessas pedras que brilham. E o seu exército marchou para lá. Outro detalhe também. É que agora os elfos tinham se organizado. E mesmo sem muralhas, canhões e defesas. A situação aqui não era muito interessante para o nosso Grom. Porque os goblins não tinham a menor chance contra as fileiras de milícia dos elfos. Porque os elfos atacam primeiro. Tem ataque que penetra a armadura. E atacam em vários ranks. Em três. Então, os elfos são chatos. Eles são realmente difíceis para o pele verde lidar. Então, os goblins deles foram sendo dizimados. Mesmo os ataques a pequenos vilarejos eram repulsados. Acho que é o termo em português também. É repealed em inglês. Deve ser repelidos. Eles eram repelidos e enviados correndo de volta os sobreviventes. Dizendo que eles não conseguiram pegar mais comida nem recursos. Agora que o elemento surpresa parou, eles estavam tomando um enorme atrito nessa região. Porque não tinha mais outras tribos se juntando a eles. Muitos morreram na passagem do oceano. E muitos morriam aqui tentando atacar os elfos. Que demonstraram, apesar da sua aparente e real fragilidade, serem muito hábeis em batalha. Alguns diriam até desbalanceados. Mas quem falaria isso? Eu. Mas os elfos desbalanceados aqui, derrotando os nossos pele verde. Então, eles decidiram fazer o que o xamã falou. Porque seria uma missão dos deuses que talvez acabasse com esse inimigo chato. Que ficava tirando flechinhas brilhantes de longa distância. E se escondendo atrás de muralhas de escudo com pontas de lança na frente. E os elfos, apesar de tudo, esses aqui eram apenas uma força de milícia. Eles se armaram nos arsenais de Thor e Vress. E tentaram juntar o máximo de soldados possível. As forças do Grom fizeram umas torres de cerco improvisadas ao redor. Catapultas para tentar derrubar as muralhas. E começaram a atacar. No primeiro dia de conflito, os elfos conseguiram repelir os ataques. Utilizar magia e fênix para destruir algumas das torres. Mas os tiros dos pele verde eventualmente derrubavam os elfos de cima da muralha. E os elfos ali não conseguiam repor o seu número. E apesar da sua posição defensiva na muralha. Eventualmente uma enorme pedra tirada por um Rocklobber caiu e destruiu uma torre. Derrubava vários elfos de cima da muralha. Então o atrito estava se fazendo valer. E ainda tinha muito mais pele verde do que elfos defendendo Thor e Vress. Mas se continuasse desse jeito, a muralha iria cair. E os elfos, no segundo dia, tentaram ganhar tempo para reparar a muralha. E ir para o campo de batalha. Botando suas fileiras de lanceiros em campo aberto. Apenas para serem cercados e envelopados. Fazendo um pequeno bolsão pelos Goblins que andavam em lobos gigantes. Enquanto os arqueiros em cima da muralha desesperadamente tentavam ajudar os seus soldados lá embaixo. Os elfos de milícia cercados. Atacando em todas as direções. Por lobos, orcs e pele verde. Alguns conseguiram voltar para dentro da muralha. Mas muitos foram eliminados nos campos abertos e agora em ruínas. Ao redor de Thor e Vress. Então não foi muito útil. Mas as brechas nas muralhas que foram derrubadas pelos Rocklobbers nos dias anteriores. Foram reparadas. Então pelo menos as muralhas estavam firmes. E os orcs não conseguiram penetrar. Os Goblins e orcs tentaram trazer martelos para bater no portão. Escadas para subir na muralha. E quando a batalha estava acirrada. Tanto lá em cima quanto o portão estava cedendo. O xamã dos pele verde subiu uma montanha. E começou a invocar uma enorme tempestade. O céu começou a ficar escuro. Trovões começaram a cair. E os orcs e globlins enfurecidos. Pela força daquela magia da Wog. De repente o Grom olhou para o seu xamã. A última vez. Abriu a sua boca. E viu dos céus. Um grifo. Descendo. Não sei imitar a porcaria de uma águia. Mas o grifo é misturado com uma águia. Um leão. E ele desceu dos céus. Cortando a cabeça do xamã dele. E os orcs pararam. O que estavam fazendo os globlins também. Perdendo aquela conexão com a magia da Wog. Enquanto a cabeça do xamã rolava. Todo mundo ficou boquiaberto. Olhando para aquele grifo que subia para o sol. E o que era aquilo? O que vinha lá? O xamã deles. Que até então guiava espiritualmente. Tinha dado essa missão. Nunca tinha falhado. Nas suas previsões. Sem o seu xamã. Era meio que sem boa parte. Sem a cabeça do exército. Claro. O Grom é o líder. Mas o xamã aqui estava sempre ao seu lado. E liderava aquela energia da Wog. Junto com eles. E o que que trouxe esse maldito grifo? E o que que cortou a cabeça do nosso amado e estimado xamã. Que estava com a gente desde o começo. Eutárion. Eutárion com seu elfo. Desculpa. Com seu grifo. Era um único elfo que faz alguma coisa. De todos os elfos. Ele é aceitável. O Eutárion acabou de retornar de uma missão. Atacando o Nagaroth. E os elfos negros. Na sua terra natal. Que era uma coisa que os outros elfos. Consideravam impossível. E agora o Grom. Vendo seu melhor xamã morrer. Companheiro de múltiplas batalhas. Queria vingança. Contra esse maldito orelha pontuda. Com o seu companheiro bicudo. E quando os goblins estavam ali boquiabertos. Vendo o que estava acontecendo. Uma chuva de flechas veio. Do flanco e das costas deles. Matando as equipes das catapultas. Enquanto vários leões gigantes brancos. Puxando carruagens. Começaram a estourar as linhas dos goblins. Fazendo um pânico e confusão. Por trás das linhas onde ficavam os arqueiros. E o pessoal que era mais fraco. E menos hábil em batalha corpo a corpo. Enquanto os orques estavam longe. Na linha de frente atacando a muralha. Atrás o ponto mais fraco e macio das tropas. Que eram os arqueiros e as catapultas. Foram destruídas por reforços. O exército do Eltarion chegou aqui. Agora preparado. E esse exército era veterano. De uma longa campanha contra os elfos negros. Esses caras sabiam lutar. Eles não iriam parar. E os pele verde agora. Cercados com umas criaturas aladas. Pegando eles e comendo. Com elfos atirando raios de cima. Com vários leões no meio das suas tropas. Comendo os soldados um por um. Cara, foi um momento de desespero. E pela primeira vez. A log do Grom. Se espalhou. E dispersou. Em pânico. O pânico ficou generalizado. As tropas dos pele verde não estavam mais organizadas. Cada um tentando salvar a sua pele. E correndo em direção para o campo aberto. E para as montanhas. Um espaço onde o Eltarion. Tinha deixado aberto. Para que eles pudessem fugir. Enquanto ele encirculava. E matava os outros no momento. Havendo uma rota de fuga. A maioria dos pele verde tomou aquela rota. Apenas para ser executado. Por flechas. Precisamente atiradas. De guerreiros que eles não conseguiam nem ver. De onde eles estavam. Além de que os grifos voando. Davam as comunicações. De onde o exército dos pele verde estavam indo. E emboscadas. E novos cercos. Apareciam inimigos vindo de todas as direções. Uma coisa terrível. E os pele verde no desespero. E o Grom. Tentou. E tentou. E tentou. Chamar o seu exército de volta. Ele fez o possível. Para mandar eles voltarem. E enfrentar aqueles malditos elfos. Mas era tarde demais. A log dele. Iria acabar. Só que uma coisa. É certa. O Grom. O corpo dele. Nunca foi achado. Os elfos não o mataram. Nesse dia. Nem sabem. Para onde ele foi. Alguns acreditam. Que ele ainda está ali. Em Utuam. Escondido na neblina. Numa região isolada. Outros acham. Que ele voltou para os barcos. E para as jangadas. E com um grupo de pele verde. Saiu ali de Utuam. Se perdeu no mar. E foi destruído. Mas uma coisa é certa. Os elfos. Nunca vão perdoar. Essa ofensa. E esse ataque. A sua terra natal. E talvez um dia. O Grom. Reúna de novo. As suas forças. E retorne. Para atacar Utuam. Novamente. E o Eltarion. Vai estar pronto. Para novamente. Expulsar. A majestosa circunferência do Grom. Da terra dos elfos. Bem. O que será que vai acontecer. Apenas o tempo dirá. Vejo vocês na próxima. Tudo de bom. E estejam com Sigmar. O que será? O que será? O que é isso?